Vamos falar agora um pouco de política? A Câmara de Presidente Prudente rejeitou a abertura da comissão processante que iria investigar denúncias contra o prefeito Nelson Bugalho. Essa decisão dos vereadores foi uma votação bastante apertada. Vou chamar o Nakato mais uma vez aí para explicar certinho para a gente. É aquela da história que a gente conversou ontem, né Nakato? Era mais um movimento nesse período aí de política que fica sempre inflamada, ano eleitoral, né? Mas fala como é que foi o placar para a gente e traz os detalhes. Pois é, Casa Grande, bem apertada mesmo, viu? Votação que ocorreu ontem à tarde, né? Em sessão ordinária, diferença de apenas dois votos, viu? Foram sete votos contra a instauração aí dessa comissão processante contra cinco votos a favor. Agora esse processo, ele indefere nessa votação na sessão ordinária de ontem à tarde aqui na Câmara Municipal em Prudente. Esse pedido, essa denúncia que foi protocolada na Câmara Municipal na semana passada, analisada pelos vereadores e colocada em pauta aí para essa votação. Lembrando só para a gente relembrar o teor dessas denúncias, por exemplo, quem fez a denúncia colocou ali questão de irregularidades em obras, também problemas de gestão e problemas administrativos e até mesmo os alagamentos no Parque do Povo, né? Falta de, foi colocado lá que foi, faltou medidas para evitar os alagamentos no Parque do Povo e também as constantes epidemias de dengue aqui em Presidente Prudente. Ontem mesmo, né, Casa Grande, quando a gente falou nesse assunto, o prefeito Nelson Bugalho, ele disse que estava tranquilo com relação ao teor dessas denúncias e que até mesmo o Ministério Público já tinha aí arquivado tudo o que tinha contra ele, né? Mas enfim, novamente, né, mais uma decisão, mais uma decisão que acaba sendo favorável ao prefeito Nelson Bugalho, né, que foi indeferido nesse caso aí nesse ano. Como a gente estava dizendo, o político tem muita briga para acontecer ainda, viu? Volto com você. Exatamente, por mais que estejamos aí num período de pandemia, né, sempre começam a aparecer aqueles dossiês políticos, começam a aparecer aquelas denúncias feitas por cidadãos, enfim, é aquela coisa. É questão de ter que investigar, ter que entender, mas também tem que ter bom senso por parte aí do poder público, porque uma ruptura ali de um mandato, né, um possível impeachment, enfim, uma cassação do mandato, nesse período acaba não sendo ali uma solução muito boa, porque a gente vive um momento de muita crise, né? Então, aí uma troca de governo nessa reta final, por exemplo, no caso das prefeituras, fica uma situação ainda mais complicada. Valeu, Nakato, pelas informações. Nakato sempre em cima do lance, trazendo os detalhes do Oeste Paulista pra gente.